As pessoas ainda procuram o comércio de última hora para fazer suas compras ou procuram as praias, a orla da capital, mesmo sem a presença de festividades, de queima de fogos, conforme antecipado pela Prefeitura. Por isso que preparamos essa operação especial, dia 24 e 31 de dezembro. Faremos uma operação típica de um dia de sábado, ou seja, correspondente a 70% de um dia útil. E nos dias 25 de dezembro e no dia 1º de janeiro de 2022, considerando a natural e esperada redução no número de passageiros, faremos uma operação típica de um dia de domingo, ou seja, com aproximadamente 30% do quantitativo de linhas, ônibus e viagens de um dia útil. Fizemos essa análise baseada no histórico dos anos passados e acreditamos que com essa distribuição, a população, seja para o comércio, seja para o lazer, ela poderá se servir do serviço de transporte coletivo. Tá aí esse serviço importante, então teremos o transporte garantido, pelo menos na véspera, né, 24 e 31, que o comércio vai funcionar praticamente de maneira normal ao longo do dia, então teremos ônibus intensificados no início da manhã, no início da tarde e no fim do dia, quando muitos trabalhadores vão estar voltando para se reunir com a sua família e passar aí a noite de Natal. No outro dia, no feriado do 25 e do dia 1º, tem ônibus também, mas naquele esquema do domingo, que é aquele que passa de hora em hora, a cada duas horas, mas teremos sim o nosso transporte garantido para você que anda e precisa andar de ônibus aqui em João Pessoa, tá bom? Bom serviço. 11h29, agora eu vou dar boa dica. Chegue cá, a minha dica agora...